Oi gente, a receita de hoje é um esfoliante natural para os pés e para as mãos para deixar sua pele renovada, muito macia e super hidratada gente, vocês vão amar essa receitinha então já deixa o like de vocês aqui no início do vídeo se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho então vamos para a receitinha galera vamos precisar aqui, é de uma vasilha para a gente pôr aqui todos os ingredientes a gente vai precisar também aqui de óleo de ricinho acredito eu que vocês tenham em casa aí fubá, a gente vai precisar aqui de fubá e também vamos precisar também de creme corporal, gente aqui eu não estou mostrando a marca, tá? para mostrar para vocês que pode ser qualquer creme corporal que vocês tenham aí na casa de vocês, tá? agora vocês vão colocar uma colher de fubá nessa vasilhinha e também vocês vão estar colocando uma colher de sopa de óleo de ricinho lembrando que você também, se não tiver óleo de ricinho você pode estar colocando azeite de oliva ou óleo de amêndoas também, tá? e por último você vai colocar uma colher de creme de hidratante corporal que você tiver aí na casa de vocês, tá? e aí depois disso você mistura muito bem até formar uma pasta quando você vê que está numa consistência boa, aí sim já está pronto para você estar passando tanto nos pés e nas mãos de vocês agora com as mãos bem higienizadas e úmidas você vem passando aí o produto nas suas mãos vai massageando o produto em movimento circular e depois avança na área do cotovelo aonde é uma parte bem ressecada massageie o produto ali nas mãos em movimentos circulares e também vem passando ali na cutícula para deixar ela bem hidratada e fazendo essa esfoliação uma vez por semana você vai estar auxiliando na renovação da sua pele removendo todas as impurezas e as células mortas e se preferir, vocês podem estar fazendo essa esfoliação durante o banho e gente, vocês vão ver como vai ficar macia a pele de vocês super hidratada vocês sempre vão querer estar fazendo isso mas uma recomendação, não faça esse processo duas vezes na semana no máximo uma vez por semana você vai fazendo essa esfoliação na pele de vocês e depois vocês fazem aí de 15 em 15 dias quando você perceber que ela já está super hidratada agora vocês vão retirar totalmente o produto com água em abundância e depois você vem secando aí as suas mãos bem sequinhas não precisa você estar colocando mais nenhum produto de hidratação porque ela já vai estar super hidratada isso você vai estar vendo já de imediato e agora você vai ter aí uma mão ou os pés super hidratado macio, renovado que delícia, né gente? então esse é o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado mas eu vou deixar aqui uma palavrinha do Senhor aqui pra vocês eu repreendo e castigo a todos quanto amo se pois zeloso e arrepende-te Apocalipse capítulo 3 versículo 19 nós estamos passando por um momento muito difícil, né gente? então a gente tem que se apegar mais a Deus se arrepender dos nossos erros, tá? que Ele é misericordioso e Ele vai estar sempre com você e esse foi o vídeo de hoje, galera espero muito que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo com amigo, família me segue também lá no Instagram onde eu tô todos os dias, galera um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau